Olá, tudo bem com vocês? Como está? Tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo suco de laranja batido no liquidificador. Eu vou usar laranja, um pedacinho de gengibre e duas colheres de açúcar, tá? E 300 ml de água, bem gelada. Aqui eu já descasquei as laranjas, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou tirar aquele branco por dentro, ó. Super fácil de tirar, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma bacinha aqui. Aqui, ó. Eu já tirei de algumas, das outras, eu estou usando quatro laranjas, tá? Fácil, fácil, ó. Esse branquinho aqui, ele deixa um amargo. Senão tem que tomar na hora. Tirando isso aqui, pode ficar pelo menos umas duas horas na geladeira. Três que não... Ó, a semeia já vai junto, tá vendo? Ó, tirei de todas, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Super fácil. Tirei o máximo que eu pude do branco aqui. Aquele branquinho também. Tá? Agora a gente vai estar cortando aqui no liquidificador. Ó. Tá colocando aqui. Tá abrindo assim para ver se não tem mais algum carocinho, tem não. E lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal. Dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Desde já eu agradeço. Ó, não tem, ó. O caroço sai tudo junto. Quando vai tirando, a gente tira esse branquinho, ó. Mostrar aqui para vocês, ó. Olha onde é que fica o caroço aqui, bem escondidinho, ó. Certo, ó. Viu? E vamos estar tirando aqui, ó. Deixem aí nos comentários se vocês já fizeram esses tucos, se gostam. Deixa eu tirar para cá. Ó. Agora aqui a gente vai estar colocando, eu vou estar usando só um pedaço de gengibre, tá? Vocês podem estar usando mais. Vamos estar colocando uns 300 ml de água. Ó. E duas colheres de açúcar. Vocês quisessem, vocês podem estar usando adoçante. O açúcar que vocês quiserem. Então, não precisa também, tá? A laranja está bem docinha, como essa aqui está. Eu estou colocando porque, aliás, a laranja não está doce. Minha irmã está falando aqui que ela não está doce, não. Por isso que eu vou estar colocando. Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha que maravilha, ó. Olha. Está provando. Eu passei aqui na penteirinha, gente, ó. Para tirar um pouco, ó. Está vendo? Tá? Se vocês quiserem, também não precisa passar, não. É só bater bem. Mas eu gosto de passar por causa da minha mãe, tá bom? Estão servidos? Estão servidos? Delicioso. O gostinho do gengibre ficou maravilhoso, tá? Vocês podem estar colocando mais do gengibre, se vocês quiserem, tá? Está geladinho. Nossa! Muito bom. Super recomendo, tá? Gente, o pessoal está reclamando que não estão recebendo as notificações. Não esqueçam de ativar o sininho. Se vocês não ativarem o sininho, vocês não vão receber, tá? Vão lá, ativa o sininho, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, meu muito obrigado. Fiquem todos em paz. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, gente.